Você já parou para pensar em quantos objetos misteriosos existem no espaço sideral? Já imaginou que existem objetos que sequer foram identificados pelo homem e seguem viajando entre as galáxias sem destino? Pois recentemente foi identificado um desses objetos, um gigante misterioso que vem se aproximando cada vez mais do nosso sistema solar. Se você quer saber o que é, vem comigo! Fala família, beleza? Para começar, vai deixando seu joinha se já é inscrito. Se não, pode se inscrever e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. A sua participação é muito importante para a gente continuar trazendo cada vez mais conteúdo para você. Se você não me conhece, muito prazer! Meu nome é Luz Viana e você está no canal Texte Responde! O que é objeto gigante? O misterioso objeto gigante chamado C-2014, o N-271, vem se aproximando cada vez mais do nosso sistema solar nos últimos dias. Mais especificamente, ele está vindo da nuvem de Oort, onde a observação astronômica é muito limitada para identificá-lo. O nosso sistema solar pode não parecer tão grande assim, quando estamos acostumados a ver imagens de aglomerações de galáxias. Mas é grande o suficiente para não sermos capazes de saber o que há nas regiões periféricas, onde a luz solar não alcança. Uma dessas áreas é a nuvem de Oort, e ainda há muitas perguntas sem respostas sobre ela. Sabemos que ali se encontram um monte de pedregulhos, mas não há informações sobre a composição deles. Para nossa sorte, alguns desses objetos eventualmente passam perto da Terra, e temos a oportunidade de observá-los para aprender mais sobre o nosso quintal cósmico. Claro, pode demorar muito tempo para que a órbita de uma dessas rochas a traga para perto do Sol, mas, quando isso acontece, é um grande evento. Mas, apesar de toda a dificuldade, os astrônomos já conseguiram concluir que o objeto trata-se de um cometa. Mas não é um cometa qualquer. Ele consiste em um corpo celeste gigantesco, de proporções realmente impressionantes. Inclusive, o cometa ganhou o nome oficial de Bernardinelli Buster, já que ele foi encontrado pelo brasileiro Pedro Bernardinelli, e pelo americano Gary Buster. Ambos astrônomos da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A princípio, parecia difícil determinar se este objeto era mesmo um cometa, porque ele não apresentava a clássica cauda de imagens anteriores, nos arquivos de telescópios que o fotografaram acidentalmente. Mas, na verdade, a ausência da cauda se deve ao fato dele estar muito longe do Sol. As caudas são resultados de ação de raios solares, à medida que esses objetos se aproximam da nossa estrela e acabam se aquecendo. Felizmente, uma observação de rede do Observatório Las Cumbres mostrou que o cometa agora tem uma coma de gás e poeira ao redor, característica de um cometa se aproximando do Sol. Características do Objeto Gigante As estimativas são do que Bernardinelli Buster é cerca de mil vezes mais massivo que um cometa típico. Além disso, ele tem uma órbita extremamente alongada, que o leva para se perder dentro da nuvem de Oort, por muitos milhões de anos e mais, para só depois viajar novamente em direção ao Sol. É o cometa mais distante a ser descoberto antes de entrar nas órbitas planetárias, o que dará aos astrônomos alguns anos para vê-lo se aproximando. Voltando aos números impressionantes, o cometa tem diâmetro estimado de 100 a 200 km, ou 10 vezes o diâmetro da maioria dos cometas. As estimativas de tamanho são baseadas na quantidade de luz solar que ele reflete. Sua atual jornada interna começou a uma distância de mais de 6 trilhões de quilômetros do Sol. A órbita do cometa é perpendicular ao plano do Sistema Solar e estima-se que atingirá seu ponto mais próximo do Sol em 2031, mas ele não chegará muito perto de nós aqui na Terra. Na verdade, ele ficará no máximo a uma distância semelhante à de Saturno em relação ao Sol, então serão necessários bons telescópios para observá-lo. Mas sabe por que ele é tão importante? É que, por vida nuvem de Oort, o cometa trará informações valiosas sobre a composição dos misteriosos objetos que existem por lá, pois astrônomos cogitam que pode haver muitos outros cometas gigantes como estes espalhados pelos confins do Sistema Solar. Ainda não se sabe o quanto brilhante ele ficará quando atingir seu ponto mais próximo do Sol, mas os astrônomos dizem que o observatório americano medirá continuamente o cometa até sua aproximação do Sol em 2031, e provavelmente encontrará muitos outros como ele. Isso ajudaria os astrônomos a determinar as características dos objetos da nuvem de Oort, com detalhes refinados. Felizmente, os astrônomos já concluíram que o tal objeto é só um cometa gigante, que não é uma ameaça para o nosso planeta. Então é isso aí, família. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Vamos despedindo por aqui, e esse foi mais um vídeo do canal Dexter Responde. 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 Obrigado.